Então só vai ter moletom na promoção? Só vai ter moletom. Mas nesse preço? Você não é louca, não? Não. Você não é pirada? Vai ter lojista querendo te pegar, ó. Circenses! É isso aí, pessoal. A Circenses está com uma promoção que você não vai acreditar com o moletom flanelado. Rapidinho, cai aqui nesse moletom, vai. Quanto o conjunto? R$29,90. R$29,90 o conjunto em moletom estampado, é isso? Isso. O liso quanto, Jaque? R$39,90. R$39,90 o conjunto. Tira direito, tira direito. R$39,90, R$39,90 o conjunto, a calça e a blusa. Legal, um conjuntinho legal. Vamos falar calça felpada, flanelada. Meu, o que tem de felpa aqui dentro? Você não acredita? Parece que esfolaram um urso aqui dentro. Não é isso? É isso. Fala o preço, rápido, vai, que eu não acredito. Vai, fala. R$19,90. R$19,90 é de uma marca que, infelizmente, eu não posso falar o nome. R$19,90, R$19,90, um modelinho mais legal que o outro. Canguru, felpadão também. Olha o detalhe desse aqui, ó. Tem um zíper, tem até um protetor aqui, bem feito pra caramba. Quanto esse aqui? R$24,90? Olha o detalhe, esse é com botão, R$24,90, com zípera, R$24,90, totalmente felpados, totalmente felpados. Meu, é grossão isso aqui, vai lá que você não vai acreditar. Esses moletons, quanto? Também é felpado. Vamos botar aqui pra mostrar assim na frente, ó. Quanto? R$18,90. Não, você tá brincando? Eu não vou nem mostrar. Por esse preço eu vou mostrar, eu me recuso, eu me recuso a mostrar. R$18,90, não posso, infelizmente, não dá pra falar a marca. Olha só que bonitinho, esse aqui tem um detalhe na manga, na gola, R$18,90. Só na circense tem essa loucura. Guaraiuva, 333-530-2599, no Brooklyn, é a Rua da Ípica. Não abre domingo, mas vai de agora até terça-feira, meu. Mas corre que não vai sobrar pra você, hein.